Cachaça no copo para o nosso brinde. Quem não tem, coloca a cachaça. Gente, eu preciso de um copo. Eu não tenho copo de cachaça. Eu não tenho, eu quero copo. Três. Pocinho, hein? De pouquinho, hein? Eu não tenho copo. 2.8. 2.7. É a contagem agressiva, gente, para fazer um brinde aqui na bagaça. 2.6. Tinha de ser o Agostinho, né, para ficar assim. 2.12. Vou ficar aqui para pegar todo mundo. Vamos lá. 1. Para quem não conhece, o nosso lema é cachaça. Se beber bem, se não beber, amém. Então, 1, 2, 3. Cachaça, se beber bem, se não beber, amém. E viva a cachaça. E viva a cachaça. Estamos nós aqui no efeito do Agostinho. O Agostinho, gente. Aproveitando, pessoal, anunciar o nosso próximo encontro, vai acontecer aqui nesta casa, como no evento passado eu falei dos nossos eventos temáticos. no dia 27, 27 de julho, teremos aqui nesta casa, neste mesmo espaço, queijos e cachaça. Queijos e cachaça. Vai ser uma degustação de queijo, degustação de cachaça e harmonização. Queijos e cachaça, 27 de julho, sábado, a partir das 12 horas, aqui no restaurante L'Entrecote de Paris, em Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 1387, é isso? 1387, isso mesmo. 1387, ok? Todos estão convidados, tragam os amigos. Lembrando que temos aqui no nosso brechózinho a venda de camisetas, copinhos, taçã, chapéu e a cachaça, ok? Agradecemos a cachaça Santa Rosa, por estar comparecendo aqui também e nos prestigiando. Alô, pessoal, o evento de hoje tem um aspecto especial que nós estamos hoje lançando um projeto. Alô. Alô. Alô, alô. Alô. Gente, agora vai acontecer o lançamento do projeto Loucas da Cachaça. Alô, alô. Não, acho que vai desligar. Vai, louca! Alô, acho que deve ser aqui. Gente, isso daqui é com o gongaro, as loucas. Desligaram o microfone, peraí que a gente já fala. Mas eu não preciso de microfone porque minha voz já é boa, gente! Ei! Gente, nós estamos aqui, eu e a Claudinha e essa galera toda aqui, pra convidar vocês pra seguir a gente lá no YouTube. Alô, cada cachaça. Porque nós estamos aqui pra falar o seguinte, quem ama cachaça sabe a loucura que é achar uma cachaça em alguns lugares. Quem ama cachaça sabe a loucura que é chegar em alguns lugares pra beber uma cachaça. E aí, ó, falei... E quem ama cachaça sabe a loucura que é viver sem cachaça. Então, gente, sigam a gente, venham ser felizes, que a gente vai mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo no mundo da cachaça. Os lançamentos, os eventos, os alambiques, todas as histórias, tudo que tá acontecendo no mundo da cachaça. Quer saber? Vem com a gente. Não quer saber? Vem também, porque aí você vai começar a querer saber e você vai gostar. Bebe cachaça, vem com a gente. Não bebe, vem também que você vai começar a beber e vai começar a gostar. Viva cachaça! Viva o Ojoca! Viva o clube carioca da cachaça! E quem não veio, quem não veio, quem não veio? Perdeu!